Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Eu pergunto A você no mundo Ser mais inteligente Um livro ou sabedoria O mundo é uma escola A vida é um círculo Amor Amor Palavra que liberta Já dizia Já dizia o profeta Depois De sonhar De sonhar tantos anos De fazer tantos anos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Tenho de ser feliz Tenho de ser feliz De ser feliz também Depois De farar madrugada Esperando Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tenho de ser melhor Também Os dois Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho Sem razão Quer amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you Amor, I love you E no meio de tanta gente Eu encontrei você Entre tanta gente chata Sem nenhuma graça Você veio E eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar feio Só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora Dando errado pra mim Mas com você Dá certo Por isso não Vai embora Seja eu Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seja eu Seja eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu Anoitece e amanheça eu Veja eu Veja eu Veja eu Me beija Deixa O que seja seu Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu no meu corpo Deixa Eu me deixo O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija e me faz Me esquecer Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você Ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez Eu te adoro cada vez mais Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Um dia eu vou estar à toa E você vai estar Na mira Eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe Que é difícil Eu te dizer O meu coração é músculo Involuntário E ele pulsa Por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar Na minha Enquanto eu vou estar Enquanto eu vou andar O mundo gira E nos espera Numa boa Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Meu bem Eu sei Eu sei Que um dia eu vou estar À toa E você vai estar Na mira Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Vou ter saudades no meu coração Mando notícias de algum lugar Eu sei Que muitas vezes te fez esperar demais Mas Mesmo na distância Meu pensamento Voa longe demais Fico imaginando Você sofrendo Na solidão Quando eu vou deitar Penso em você Em seu quarto Dormindo Longe de você Meu bem Longe da alegria Longe de você Meu bem Longe do nosso Longe da alegria 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 Obrigado.